Olá a todos, uma tarde espetacular para a pesca. Tenho um grande peixe do outro lado da linha. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. É, era uma corvina legítima. Olha, estou aqui! Uma bonita corvina rainha. Vamos ver se dá para ver o peixe lá dentro. Foda-me, é enorme, é um peixe enorme e ela largou o outro. Depois quando a gente coja é para girar a barriga dela. Ainda vou fazer mais umas passagens. Eu acho que isto é uma robala que ela atendendo. A gente já vai o quê? O outro que ela, porque ela tinha dois. Olha, agora tenho uma! Não sei. Parece-me boa. Assim, não sou eu. E aí é gordo Olha, olha E aí Olha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu também... ... ... ... ... ... É um pouco confeta com a jacara de rizal Olha uma! Um pecho! Espera ai fugiu! É uma rainha! Soltou-se, de certeza! Eu não sinto! Olha, mas se reparaste... A gente para cá vinha a traular depressa demais! Vinha a sete e tal! Sim! Mas está a ver? É só porque as águas estão tapadas! Por mais nada! Porque tu só apanhaste o peixe quando abrandaste para trás! Estou a tirar fotografias ao pé de mim! Obrigado a todos por verem o vídeo! E até breve! Tenha um bom ano 2020!